Enxugue esse rosto e venha aqui fora com o último costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalumes Tem dia que vai chorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava soltado, apertado e esperando Só pra agonhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estranhinha Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo aqui de longe, tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo Enxugue esse rosto e venha aqui fora com o último costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalumes Tem dia que vai chorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava soltado, tentado e esperando Só pra agonhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estranhinha E eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo aqui de longe, tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo É enxugue esse rosto É enxugue esse rosto É enxugue esse rosto